Imigrantes Portugueses Que abandonam os vossos lares Deixas a família toda Para a vida governar Deixas a família toda Para a vida governar Imigrantes Portugueses Vivemos que emigrar Imigrantes Portugueses Vivemos que emigrar Foi uma obra para nós do país sustentar Foi uma obra para nós do país sustentar Imigrantes Portugueses Pensei bem na vossa vida Imigrantes Portugueses Pensei bem na vossa vida Vos que trabalhais tanto Não deis a vida perdida Vos que trabalhais tanto Não deis a vida perdida Imigrantes Portugueses Com esta vou terminar Imigrantes Portugueses Com esta vou terminar E que Deus vos dê saúde Para a vida governar E que Deus vos dê saúde Para a vida governar E que Deus vos dê saúde Para a vida governar E que Deus vos dê saúde Para a vida governar Amém Amém